E aí galera, vamos agora passear com você pela manhã, o dia ainda tá amanhecendo, logo cedinho, antes de trabalhar, mas tem que dar o passeio dele, senão ele fica louco dentro de casa, que ele passa o dia todo sol, então vamos lá, já tá ali esperando, vamos lá, partiu, beleza? Vai, joga pra ele, pega o cinho, vai, joga! Vai, então chama ele, chama ele, joga pra ele, eita, traz! Traz! Bom gente, como eu disse a vocês, vocês vão precisar de margarina, uma massa de bolo brownie, três ovos, uma colher de pau, uma vasilha e a batedeira, beleza? Vamos lá! Vamos lá, cinco colheres de margarina, pode botar bem cheia, porque fica bem molhadinho, e a manteigada, cinco colheres. Beleza? Vou botar mais um pouquinho, porque, pra não ser igual a todo mundo, né? A massa, essa massa pra mim é a melhor, pode botar tudo de uma vez, e os outros. O ideal aqui é ir quebrando ovo devagarzinho, né, pra ver se não tá estragado, porque sabe como é, né, essa Kombi do ovo que passa aí, meu velho. Essa aqui não é da Kombi do ovo, não, pra quem compra, né, tem cuidado, não é, mano? Uma dica aqui, galera, depois de botar tudo, tudo no recipiente. Veja como fica, a textura. Agora, é na mão. Agora, é na mão. Tira o excesso. Lembrando aí, galera, que não esqueça de se inscrever e deixar o like, beleza? Aí, pessoal, depois de mexer por quatro minutos, a textura já muda. Já fica uma textura mais clarinha e bem homogênica, beleza? Agora, é só botar a forma e botar no forno. Uma dica que eu dou a vocês é que eu botei um pouquinho de fermento, porque eu não gosto quando ele fica muito pequenininho, não. Aí, eu botei fermento pra ver se ele incha mais um pouquinho. Vamos ver o resultado no final, né? Muita gente usa forma quadrada. Eu vou usar essa redonda aqui mesmo, porque eu não gosto de nada igual. Eu vou usar na redonda pra mostrar que eu vou fazer na redonda. Forra montada, beleza? Forra montada, agora é só despejar e pôr no forno. Temperatura de 180 graus. Se você acha que seu forno é um pouco fraco, pode deixar em 200, 240. Aí, galera, como é que ficou. Textura bem agradável. Agora é só pôr no forno, beleza? Pronto, gente. Forno aquecido. Agora vamos lá. Vamos deixar ele aí agora por 30 minutos. Não abra antes de 30 minutos, senão não vai prestar, beleza? E olha quem tá aqui esperando o sim, como sempre. Não espere. Não abra antes de 30 minutos, beleza? Daqui a pouco eu volto pra mostrar qual é o resultado. Gente, eu olhei aqui e tá muito mole. Beleza? Eu vou aumentar um pouco a temperatura pra 240 e deixar por mais 10 minutos. Vamos ver no que vai dar, ok? Bom, gente. Deixei por 50 minutos. Vamos ver agora o resultado, não é isso? Tirar aqui pra ver como é que tá, beleza? Galera, como mostrado aí o vídeo, o bolo ficou pronto. O bolo não, né? O brown ficou pronto. Vamos ver como é que ficou por dentro, beleza? Aparentemente ficou bom. Tá vendo? Você tem que seguir minha dica. Perfeito. Sabor, não vou nem falar. Dentro bem molhadinho. Tá vendo? Qualquer dúvida aí, deixe-se no comentário, beleza? Eu mudei o nome do canal, mas ele vai mudar o conteúdo, beleza? Nia. Mas é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Não esquece de se inscrever e nem compartilhar o vídeo, beleza? O bolo ficou perfeito. Eu vou provar agora. É isso aí, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.